Shabbat shalom! Hoje nós vamos estudar a paraxá Ekev. E esta paraxá tem por escopo apresentar inicialmente o princípio da retributividade, ou seja, se Israel obedecesse às mitzvot, os mandamentos da Torá, Israel seria abençoado. Por outro lado, se Israel desobedecesse à vontade do Eterno estabelecida na Torá, então seria castigado, amaldiçoado o povo de Israel. Assim sendo, as bênçãos ou as maldições sobre Israel estão sujeitas à condição, isto é, a obediência ou a desobediência aos mandamentos da Torá. E esta paraxá tem o nome Ekev, que é uma palavra que significa como resultado de, em razão de, ou porquê. Dizendo de outro modo, Ekev significa em razão de, como resultado de. Logo, em razão da obediência de Israel, bênçãos recairiam sobre si. As bênçãos recairiam sobre Israel em caso de obediência, em razão da obediência. E esta palavra, em razão, ela é chamada em hebraico de Ekev. E o texto desta paraxá se inicia com o seguinte verso, Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12. E o texto diz Tradução. Então, esta paraxá se inicia com uma condicional Ekev, ou seja, em razão de Israel obedecer e cumprir os decretos do Eterno na Torá, aí sim ele receberia como recompensa o quê? O Eterno iria guardar a aliança, a graça, a misericórdia e a bondade que jurou aos nossos antepassados, que jurou Abraham, Isaac e Jacob, Abraão, Isaac e Jacob. Então, este primeiro verso da paraxá, ele trata das recompensas, das recompensas, das bênçãos que repousariam sobre Israel na hipótese de obediência aos mandamentos da Torá. Interessante observar que a palavra Ekev, ela possui o mesmo radical da palavra Yaakov, Jacó, o que denota a correlação entre Yaakov, Jacó, que é Israel, e o dever de obediência à vontade do Eterno, consubstanciada nos mandamentos da Torá. Isso é muito interessante. Ou seja, Yaakov, Jacó, que teve o seu nome alterado para Israel, Yaakov, Jacó, que é Israel, ele possui o mesmo radical da palavra Ekev, desta paraxá. E isto nos ensina que Israel, que é Yaakov, que é Jacó, tem o dever de obedecer à vontade do Eterno estabelecida em sua Torá. E a palavra Ekev também significa calcanhar. E o comentarista Arashi nos fornece a seguinte explicação, dizendo, abrem-se aspas, Se vocês cuidarem dos mandamentos menores que a pessoa tende a pisar com os calcanhares, Então, Elohim manterá sua promessa a vocês. Explicando a ideia de Arashi, Existem mandamentos maiores e mais importantes. Por exemplo, não assassinar, não roubar. Por outro lado, existem mandamentos menores. Por exemplo, participar das festas bíblicas, ter uma alimentação kasher. Então, as pessoas devem se preocupar em guardar, não apenas os mandamentos mais importantes, como também os menores mandamentos para que recebam as bênçãos do Eterno. Muitas pessoas se preocupam apenas em guardar os mandamentos mais importantes. Porém, ensina Arashi que nós temos o dever de guardar também os mandamentos menores, os mandamentos menos importantes. Vejam vocês, até os ímpios podem cumprir mandamentos importantes da Torá. Exemplo, não roubar, não assassinar, não adulterar. Há muitos ímpios que não roubam, não adulteram, não assassinam. Então, há ímpios que cumprem mandamentos importantes da Torá. Logo, se nós cumprirmos apenas os mandamentos mais importantes, isto talvez pode não ter nenhum valor, já que até mesmo os ímpios fazem a mesma coisa. Logo, nós temos que nos distinguir por uma obediência completa e total à vontade do Eterno. E para isto, nós devemos cumprir não só os mandamentos que até os ímpios cumprem, como não matar, não roubar, mas cumprir mandamentos menores da Torá. O Eterno, ele é zeloso, ele se alegra quando nós cumprimos determinados detalhes. Por exemplo, as festas bíblicas, a maioria das pessoas na face da Terra não guardam as festas, mas nós somos zelosos e as cumprimos nos mínimos detalhes. Outro exemplo, a alimentação kasher, a alimentação que está em Vaicrá, Levítico, capítulo 11. As pessoas comem porco, comem camarão, comem frutos do mar. Nós não comemos estas coisas porque o Eterno proibiu. Então, parecem mandamentos pequenos, parecem mandamentos de somenos importância, porém o Eterno se alegra quando nós cumprimos até mesmo mandamentos menores. Repito, os mandamentos mais importantes até os ímpios cumprem. Logo, nós temos que ter um diferencial, cumprindo não apenas os mais importantes, mas também os menos importantes. Por exemplo, fazer tzedakah, fazer caridade, há muitas pessoas que fazem caridade e são ateus. Há espíritas, idólatras que fazem caridade. Então, nós temos que fazer caridade, é óbvio, mas não só isso. Nós temos que ir além, cumprindo mandamentos menores. Existem pessoas boas na face da terra, porém muitas delas não guardam o Shabat. E o Eterno falou que a guarda do Shabat seria um sinal de sua aliança eterna. Aqueles que guardam o Shabat estão guardando a aliança com o Eterno. E isto é importantíssimo. O Shabat, ele realmente está na Torá. Ele é um sinal da aliança do Eterno com o seu povo. O povo que adora o Eterno é o povo que guarda o Shabat. Um dia desses, alguém me perguntou, eu preciso guardar o Shabat? Quase ninguém na face da terra guarda o Shabat. Por que eu preciso guardar? Aí eu respondi para esta pessoa o seguinte. É exatamente por esta razão que você deve guardar o Shabat. O mundo não guarda o Shabat. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, conforme ensinou Yeshua. Yeshua ainda disse que a porta é estreita. E poucos encontrarão o caminho da salvação. Logo, a maioria sempre está errada. E a pequenina minoria está com a razão. Poucos guardam o Shabat, porque poucos são os que encontram o caminho do Eterno. E Yeshua foi claro quanto a isso. Logo, irmãos, sempre desconfiem da maioria, pois a maioria é carnal e está perdida. Eu prefiro estar com a minoria. E a minoria somos nós. Somos aqueles que guardam a Torá e dão o testemunho de Yeshua. E por isso que todos nós guardamos o Shabat, porque o Shabat é um mandamento da Torá. Está escrito nas tábuas dos dez mandamentos. E aí vem uma questão. Os pequenos mandamentos são tão importantes quanto os grandes. Por quê? Repetindo, os pequenos mandamentos são tão importantes quanto os grandes mandamentos. Por quê? Ora, explica o Midrash que se guardarmos os preceitos que nos parecem insignificantes e aos quais pisamos com os calcanhares, o Eterno também guardará a aliança e a bondade prometida a nossos pais. Uma pequena falta, um pequeno pecado, termina abrindo portas para um pecado ainda maior. Um pequeno pecado pode implicar mais à frente em um terrível pecado, levando o homem a ter uma grande queda. Isto é um princípio muito verdadeiro. Há pessoas que falam, ah, isso é um pecado pequeno, eu vou cometer que é só um pecadinho, é um pecado de menor importância. Mas sempre assim, você comete um pequeno pecado, achando que não tem nada a ver. Aí você comete um pequeno pecado. Depois você fala, ah, vou cometer um outro pequeno pecado. E comete outro. Depois comete outro, outro, outro. E aí você vai aumentando, os pecados vão se tornando uma bola de neve, como uma bola de neve que vai descendo da montanha e vai crescendo, 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 e você vai pecando, pecando. Os pecados pequenos, eles se tornam grandes pecados. E aí você termina caindo de uma maneira abominável. Você termina cometendo pecados terríveis. Logo, é importante guardar os pequenos mandamentos, evitando cair em pequenos pecados. Quem não comete pequenos pecados, repito, quem não comete pequenos pecados, dificilmente cairá em grandes pecados. Logo, nós devemos nos esforçar para cumprir todos os mandamentos do Eterno, ainda que sejam pequenos. Ainda que pareçam de pouca importância. E neste sentido, ensina a Mishná, em Pirke Avot, capítulo 2, verso 1. Abrem-se aspas. Cuide de um mandamento menor, da mesma forma que de um mandamento maior. Pois você não sabe a recompensa dada para os mandamentos. Então, o Pirke Avot quer ensinar o seguinte. Existem mandamentos maiores e mandamentos menores. Você deve dar importância a todos eles. Por quê? Porque você não sabe como que o Eterno irá recompensar por cada mandamento cumprido. Então, eu não sei o que o Eterno vai me recompensar em relação a cada um dos mandamentos. Logo, por amor ao Eterno é bom cumprir tudo ao máximo possível, da melhor maneira possível. E assim nós receberemos uma grande recompensa, um grande galardão nesta vida. E uma recompensa maior ainda no mundo vindouro. Pois existem recompensas que não estão guardadas para esta vida. Isto os Rabinos ensinam. Há muitas recompensas que nós não receberemos nesta vida. Porém, seremos recompensados no mundo vindouro. Então, o Eterno é zeloso, ele é fiel no muito, ele é fiel no pouco, ele é fiel quando você guarda mandamentos importantes e quando você guarda pequenos mandamentos, com certeza ele irá te recompensar e muito. E é por isso que nós devemos constantemente estudar a Torá. Quando nós a estudamos, nós descobrimos mais detalhes de como deve ser a nossa conduta perante o Eterno. E nós devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Prosseguindo na Parachá, no capítulo 7, versos 17 a 24, O Eterno ordena que Israel não deveria temer as nações. Isto é fundamental. Não devemos temer os homens. E sim devemos temer o Eterno. E neste sentido, ensinou Yeshua, em Matityahu, Mateus, capítulo 10, verso 28. E não temam os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temam aquele que pode destruir a alma e o corpo no Geirinon. As traduções em português colocam Inferno, mas o nome que aparece no texto em hebraico é Geirinon. Ou seja, agora não importa Inferno ou Geirinon, ou seja, Geirinon é um lugar que, de acordo com a tradição judaica, é um lugar onde os ímpios são lançados após a morte e eles são castigados neste lugar, no Geirinon. Então, os ímpios morrem, eles são lançados ao Geirinon e lá eles são punidos, eles são castigados. Então, vejam, Yeshua, ele está dizendo para não temer quem pode matar apenas o corpo, mas para temer quem? Aquele que pode matar o corpo e destruir a alma no Geirinon, ou seja, o Eterno. Então, nós não devemos temer os homens, e sim o Eterno. Disseram os profetas, e isto também está em Apocalipse, que as nações se reunirão para destruir Israel. Será o mundo inteiro contra Israel. E, pelo que nós estamos acabando de estudar, Israel não precisa temer o mundo. Israel não precisa temer os seus inimigos, mas sim ter temor ao Eterno, pois o Eterno destruirá todos os inimigos de Israel rapidamente. Reflita sobre isto. A quem você teme? Você tem medo de sua condição financeira precária? Você teme? Você tem medo de uma doença incurável? Você tem medo de não estar casado, de não estar casada? Você tem medo disso, ou você tem temor ao Eterno? Digo eu, não tenha medo de nada nesta vida, mas tenha temor única e exclusivamente ao Eterno. Continuando o nosso estudo, no capítulo 7, versos 25 a 26, o Eterno ordena o homem a abandonar toda a forma de idolatria. E muitas pessoas, hoje em dia, dizem Porém, percebam que existem pessoas que não se prostram a imagens, mas praticam outras formas de idolatria. São as idolatrias modernas. Há pessoas que idolatram o dinheiro, há pessoas que idolatram os filhos, ou idolatram a congregação religiosa a qual pertencem, ou idolatram a televisão, ou idolatram a si mesmos, mediante orgulho, vaidade, soberba. Todas estas coisas também são formas de idolatria. Logo, nós devemos renunciar a toda a idolatria que existe dentro dos nossos corações. Nós devemos buscar uma purificação completa, integral. É fácil quebrar, é fácil destruir o bezerro de ouro que está fora. Mas é muito mais difícil você destruir o bezerro de ouro que está dentro do seu coração. O bezerro de ouro do orgulho, da vaidade. O bezerro de ouro do amor ao dinheiro. O bezerro de ouro da idolatria à televisão. Idolatria à sua congregação religiosa. Todas essas coisas são formas modernas de idolatria. Razão pela qual devem ser aniquiladas de dentro do seu coração. E no capítulo 8 de Devarim, Deuteronômio, Moshe, Moisés, recorda os 40 anos em que Israel esteve no deserto. Trata-se de um capítulo belíssimo, Pois o Eterno fala que deixou o nosso povo no deserto por 40 anos com um propósito. Qual seja? Para testar o nosso povo. Para testar Israel. Para extrair o que estava dentro do seu coração. E eu vou ler o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 6. Vale a pena você ler com calma tudo. Mas eu vou ler dos versos 1 a 6, que são importantíssimos. Está escrito o seguinte. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Eterno prometeu sob juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Eterno, teu Elohim, te guiou no deserto nestes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o man, o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se enxou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Eterno, o teu Elohim, e guarda os mandamentos do Eterno, o teu Elohim, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Vejam, esse texto é belíssimo, é maravilhoso, pois ele ensina que o Eterno deixou o povo no deserto durante 40 anos para testar, para provar o nosso povo, para extrair o que estava dentro do coração de Israel. E para isso o Eterno humilhou, o Eterno deixou o nosso povo ter fome, mas ao mesmo tempo o Eterno deu o sustento do man, do maná, e de forma sobrenatural a roupa não envelheceu durante os 40 anos, o pé dos israelitas também não enxou, e se você não sabe, se você ficar no deserto muito tempo, há um inchaço muito grande no pé, este inchaço causa gangrena, e daí você terá que amputar o pé ou a perna, e se não amputar, você termina morrendo. Eu já vi um vídeo sobre pessoas que ficaram no deserto e terminaram ou tendo as pernas amputadas ou até mesmo morrendo por gangrena. Então isso é algo sobrenatural, porque não enxou o pé, os pés dos israelitas nesses 40 anos, e disse ainda o Eterno que como um pai castiga o seu filho, o Eterno castigou o nosso povo. Então vejam, o pai que castiga o filho, ele não castiga por masoquismo nem por maldade, um pai castiga o seu filho por amor, para ensinar o seu filho aquilo que é melhor. E o Eterno fez a mesma coisa, o Eterno castigou o nosso povo, o povo de Israel, não por maldade, mas por amor, para ensinar, para ensinar o nosso povo a obedecer aos mandamentos da Torá e amar o Eterno com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E daí nós aprendemos que o Eterno nos prova e nos testa para revelar o que está dentro do nosso coração. É por isso que o Eterno nos prova e nos testa, para extrair o que está em nossos corações, para indicar se nós ficaremos firmes ou se nós iremos desistir no meio da nossa trajetória existencial. Então, reflita sobre isso. O que está dentro do seu coração? Isto é importantíssimo. O que está dentro de você? Prosseguindo. No capítulo 8, verso 1, o Eterno exorta Israel a obedecer a todos os seus mandamentos. E de acordo com o pensamento rabínico, que é endossado inclusive pelo Reb de Lubavitch, os rabinos dizem que o Mashiach virá quando o povo de Israel adquirir méritos pelos cumprimentos das mitzvot, dos mandamentos. E eu, particularmente, também creio que Yeshua Hamashiach ele voltará em um mundo em trevas. Porém, Israel estará cumprindo o seu papel profético, ou seja, guardando a Torá e testemunhando que Yeshua é o Mashiach. Repito, existe uma condição para Yeshua voltar. Qual seja, o povo de Israel tem que estar guardando a Torá, o que inclui reconhecer a Torá viva, que é Yeshua Hamashiach. Então, no fim dos tempos, mais e mais judeus estarão guardando a Torá e testemunhando Yeshua Hamashiach. Isto está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E isto nós estamos vendo hoje, uma vez que muitos judeus estão confessando que Yeshua é o Mashiach de Jael. Não Yeshua em uma perspectiva romana. Não Yeshua distorcido pelas falsas religiões. Mas judeus estão crendo em Yeshua em uma verdadeira perspectiva israelita. Prosseguindo, o capítulo 8, versos 11 a 20, falam que Israel iria enriquecer e se esqueceria do Eterno, pensando que alcançou prosperidade material com as suas próprias forças. Mas o texto adverte que é o Eterno quem dá força e quem dá riqueza. E isto é bastante interessante. O mundo acha que as pessoas ricas alcançaram os seus bens mediante o mérito próprio. Exemplo, as pessoas falam fulano de tal ele é um excelente empresário, ele tem vários dons, ele faz isto e faz aquilo. Dizem, fulano de tal é um excelente jogador de futebol e por ele ser muito bom ele está ganhando muito dinheiro. Mas percebam o seguinte, tudo que alguém recebe vem do Eterno. Nada vem da nossa própria força. Por exemplo, ainda que um jogador de futebol tenha habilidade e ganhe muito dinheiro, esta habilidade no futebol ela foi dada pelo Eterno. Logo, o jogador não pode se vangloriar do seu talento no esporte porque tudo vem do Eterno. E eu dou até o meu testemunho pessoal porque certa feita o Eterno ele me exortou com firmeza. E ele me exortou como um pai que exorta o filho, foi com amor, mas o Eterno foi duro comigo. Ainda bem que ele foi duro porque eu aprendi. Há anos atrás, anos atrás, eu estava pensando, fazendo uma retrospectiva da minha vida e daí eu pensei, eu lembrei, poxa, quando eu tinha 17 anos eu passei no vestibular em segundo lugar no vestibular para direito na UERJ. Foi o segundo colocado. Aí eu me lembrei que eu passei entre os primeiros colocados logo depois no concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Depois eu passei no concurso para oficial de justiça e eu não pude tomar posse nesse concurso porque eu estava ainda no oitavo período da faculdade. Depois eu me formei, eu passei no concurso para procurador do Estado do Rio de Janeiro, também entre os primeiros lugares. Depois eu passei para procurador da república. E aí eu disse comigo, isso há anos atrás, aí eu disse, eu disse assim, graças ao meu intelecto eu consegui tudo isto. Assim que eu acabei de falar essa frase, graças ao meu intelecto eu consegui tudo isto, o Eterno falou comigo de uma maneira muito firme. Sabe o que o Eterno me disse? O Eterno me disse o seguinte, o Eterno me perguntou, graças ao seu intelecto, ora, você não tem nada. Qualquer coisa que você tenha, fui eu quem te dei. Então, o Eterno, ele disse que todas as minhas aprovações, que todo o meu sucesso, que tudo que eu consegui, nada veio de mim. Tudo, tudo, tudo veio dele. Então, quando o Eterno falou isso, eu me arrependi, eu me humilhei, eu me lembro que eu fiquei muito comovido com aquela exortação, porque eu estava me vangloriando do meu intelecto, e o Eterno falou que eu não tenho nada, nada, nada. O Eterno falou que eu não tenho nada. Qualquer coisa é ele quem dá. E daí, eu aprendi que, na verdade, eu não tenho nada, eu não sou nada. Qualquer coisa que eu tenha, eu tenho que agradecer ao Eterno, porque ele é o doador de tudo. eu não tenho mérito nenhum. E no mesmo sentido, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versos 4 a 6, o Eterno ensina que não é pela justiça própria ou pelo mérito próprio que Israel entraria na terra prometida. O Eterno disse que não é por causa da retidão de Jael e ainda chama Jael de povo de dura serviz. Repito, o Eterno fala que Israel não tem justiça própria, ele não entraria na terra por mérito próprio. E o Eterno ainda diz que Israel é povo de dura serviz. E muitas pessoas hoje, às vezes, saem de igrejas evangélicas, ingressam no judaísmo e começam a idolatrar os judeus e o judaísmo. Estas pessoas dizem os judeus são mais zelosos, os judeus são mais inteligentes, os judeus têm mais dinheiro, os judeus são superiores, tudo aquilo que os javinos ensinam está correto, tudo que é judaico é bom. Vejam, não é bem assim, há muitas coisas erradas no judaísmo, Israel não tem mérito ou justiça própria, isso está escrito na Torá, Israel não tem mérito próprio, o Eterno chama Israel de povo de dura serviz, tal serviz é tão dura que até hoje o nosso povo coletivamente não reconheceu Yeshua como Mashiach de Israel. Um dia o nosso povo vai reconhecer, mas hoje coletivamente ainda não houve esse reconhecimento por parte de todos. Então, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, eu sou judeu, eu amo o nosso povo, eu amo nossos irmãos judeus, eu amo Israel, mas eu não sou tolo o suficiente para idolatrar o judaísmo, já que toda forma de idolatria é pecado. nós temos que ser críticos elogiando os acertos, mas também combatendo os erros. Prosseguindo no estudo da paraxá, todos sabem que Moisés ficou em jejum e oração pelo período de 40 dias e 40 noites. Não comia nada e não bebia água por 40 dias e 40 noites. Porém, poucas pessoas percebem que este jejum de Moisés de 40 dias e 40 noites, ele ocorreu três vezes ou seja, em três ocasiões diferentes. A primeira vez, ou seja, o primeiro jejum de 40 dias e 40 noites, jejum total, jejum total, sem comer nada e sem beber água. Aí alguém pergunta, mas como ele sobreviveu? Ora, ele sobreviveu de forma sobrenatural. Qualquer ser humano que fique esse tempo todo irá morrer, mas o Eterno sustentou Moisés de forma sobrenatural. E esse jejum de 40 dias, um jejum total, ele ocorreu em três ocasiões diferentes. A primeira ocasião, Moisés ficou 40 dias e 40 noites na montanha para receber as duas tábuas escritas pelo dedo do Eterno. Os Aseret Hadbrot, os dez mandamentos. Então, ele ficou sem comer e beber água 40 dias orando e jejuando para receber as tábuas da Torá. Isto está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versos 9 a 10. Aí todos nós sabemos que Moisés recebeu as tábuas, ele desceu da montanha, o povo tinha feito o bezerro de ouro, Moisés ele ficou irado e ele quebrou as duas tábuas. E após quebrar as duas tábuas, então, houve a segunda vez em que Moisés ficou jejuando por 40 dias e por 40 noites na montanha, Moisés ficou novamente 40 dias e 40 noites de jejum perante o eterno. Ele ficou fazendo o que? Ele ficou pedindo perdão pelo pecado do povo que fez o bezerro de ouro. Isto está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versos 16 a 18. Então, nessa segunda vez, Moisés quebrou as tábuas e ele ficou jejuando e orando por 40 dias pedindo perdão ao eterno pelos pecados do nosso povo. Pois vocês se lembram que o eterno queria exterminar completamente o povo de Israel. Mas Moisés intercedeu e o eterno liberou o perdão. E aí que Moisés falou que o eterno é cheio de graça e de verdade. Que ele é cheio de graça, que ele é gracioso, que ele tem misericórdia, que ele perdoa o povo pelos seus pecados. Então, o segundo período foi quando Moisés ficou intercedendo pelo nosso povo após o episódio do bezerro de ouro. Vejam, Deuteronômio 9, capítulo 9, verso 20, diz que se Moisés não intercedesse pelo seu irmão Aharon, até mesmo Aharon seria destruído pelo eterno em razão do pecado do bezerro de ouro. Então, o eterno mataria todos, o eterno não pouparia nem mesmo Aharon. Porque vocês lembram, Aharon sofreu a pressão do povo e autorizou a feitura do bezerro de ouro. Então, essa foi a segunda vez. E a terceira vez que Moisés ficou 40 dias e 40 noites de jejum foi para receber as segundas tábuas da Torá. Essas tábuas foram cortadas pelo próprio Moisés e elas foram depois escritas pelo próprio eterno. Isto está em Devarim Deuteronômio capítulo 10 verso 10 e combinado com o capítulo 10 versos 1 a 5. Então, é muito interessante que Moisés três vezes em sua vida ele fez esse jejum de 40 dias e 40 noites um jejum total sem comer nada e sem beber água. Prosseguindo, muitos judeus supervalorizam a circuncisão na carne e se acham superiores aos incircuncisos. Ora, a circuncisão na carne é um mandamento da Torá dirigido a todos os judeus. Todos os judeus e descendentes de judeus devem fazer a circuncisão na carne. Porém, a própria Torá deixa claro que o mais importante é a circuncisão no coração. Então, vejam, todos os hebreus judeus eu estou ajudando às vezes eu falei judeu mas na verdade é todo hebreu qualquer descendente das tribos de Israel. Todo hebreu deve fazer a circuncisão na carne e os seus descendentes também devem fazer a circuncisão na carne. Abrit milah. Porém, a própria Torá ela afirma que o que o eterno mais dá valor é a circuncisão feita no coração. E isto está escrito em Devarim Deuteronômio capítulo 10 verso 16 em que está escrito Circuncidem os seus corações e não mais endureçam a serviz. Então, está escrito Circuncidem os seus corações. Logo, a própria Torá enfatiza a circuncisão no coração. Logo, o verdadeiro judeu, o verdadeiro hebreu, deve ser circuncidado tanto na carne quanto no coração. Há cristãos que cometem o seguinte erro, dizendo, eles erram porque eles dizem assim, no Antigo Testamento o Eterno exigia a circuncisão na carne. Veio Jesus e exigiu a circuncisão apenas no coração. Esse pensamento está errado. O Tanar, Antigo Testamento, entre aspas, o Tanar também exigia a circuncisão não apenas na carne, mas também a circuncisão no coração. Deuteronômio 10, verso 6. E é por isto que Shaul, que Paulo, escreveu o seguinte em Romanos, capítulo 2, versos 28 a 29. E eu traduzi, eu traduzi este texto diretamente da pexita em aramaico. Então, o texto diz assim, porque não é exteriormente judeu nem aquele que recebeu a circuncisão visível na carne, mas é judeu quem o é interiormente, aquele circuncidado no coração, no espírito, e não literalmente, para que o louvor não proceda do homem, mas de Elohim. Então, Shaul, Paulo, ele está dizendo que se alguém foi circuncidado apenas na carne, ele nem mesmo é judeu. Olha só que interessante. Ele está dizendo que um judeu circuncidado apenas na carne, ele nem judeu é. Então, Shaul, Paulo, ele diz que para que alguém circuncidado na carne seja considerado um judeu de verdade, ele tem que receber também a circuncisão no coração, a circuncisão no espírito. Então, isso, gente, que Shaul, o que Paulo falou, é verdade. Sabe por quê? Eu conheço judeus circuncidados na carne, mas que eles são ateus. Ora, isso não vale de nada. Existem judeus circuncidados na carne que são idólatras. Então, isso também não vale de nada. Há judeus circuncidados na carne que são gays, que são homossexuais, isto não vale de nada. A circuncisão do judeu só tem valor se ela for acompanhada da circuncisão no coração. E isto está na própria Torá. Repetindo, Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. E Shaul Paulo, ele pegou essa ideia de Deuteronômio 10 e 16 e colocou em Romanos 2, versos 28 a 29, dizendo que o judeu verdadeiro, genuíno, ele tem que ser circuncidado também no coração e no espírito. Ora, nós sabemos que no primeiro século, no segundo, durante as... no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, nós sabemos que os judeus... E assim sucessivamente, nós sabemos que os judeus nazarenos, os antigos nazarenos, eles sempre praticaram a circuncisão na carne. E há relatos históricos sobre isso. Os pais da igreja Epifânio de Salamina, em Panarion, capítulo 29, e o pai da igreja Irineu de Leão, na obra Contra as Heresias, capítulo 1, verso 26, tanto Epifânio de Salamina quanto Irineu de Leão, eles dizem que os nazarenos, que os judeus nazarenos, praticavam a circuncisão. E por sua vez, Eusébio de Cesareia, ele cita o nazareno Egésipo, Egésipo, ele foi um dos discípulos, dos emissários, dos apóstolos, e Egésipo, também fala que os nazarenos praticavam a circuncisão. Porém, então, os judeus nazarenos praticavam a circuncisão. Porém, como nós vimos, a circuncisão na carne não exclui a circuncisão no coração, que é a mais importante, a circuncisão no coração, conforme determina a própria Torá. Então, a circuncisão é um mandamento que deve ser cumprida por todos os judeus e por todos os descendentes de judeus. Em relação aos gentios, ora, na paraxá Shelar, se você perdeu, você assista a paraxá Shelar, que eu demonstrei que para os gentios a circuncisão é facultativa e não obrigatória. Eu analisei na paraxá Shelar vários textos em que o gentio pode fazer abritmilá, a circuncisão. O gentio pode, mas ele não é obrigado. ele pode, mas ele não é obrigado. Se ele quiser fazer, ele pode. E vocês, se você perdeu, você assista a paraxá Shelar. Então, resumindo, a britmilá, a circuncisão, ela é obrigatória para todos os judeus, para todos os hebreus e seus descendentes. E para os gentios, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Se o gentio quiser fazer, ele pode? Pode. Então, você estude isto na paraxá Shelar, você pode assistir este vídeo no YouTube. Prosseguindo, no capítulo 10, verso 17, o eterno é chamado de Elohei Ha Elohim Va Adonei Ha Adonim. Tradução, o eterno é chamado de Elohim dos Elohim e de Senhor dos senhores. Logo, o título Senhor dos senhores, em hebraico é Adonei Ha Adonim, esse título, Adonei Ha Adonim, Senhor dos senhores, é um título exclusivo do eterno. Somente o eterno pode ser chamado de Adonei Ha Adonim, Senhor dos senhores. Isto está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Então, somente o eterno pode ser chamado de Senhor dos senhores. Então, eu pergunto, por que Yeshua foi chamado de Senhor dos senhores em Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Por que? foi chamado de Senhor dos senhores para demonstrar que Yeshua é uma manifestação do eterno, pois lhe foi atribuído um atributo, uma característica exclusiva do eterno. Resumindo, só o eterno pode ser chamado de Senhor dos senhores. Yeshua foi chamado de Senhor dos senhores. Logo, Yeshua é o eterno. Prosseguindo, o capítulo 10, verso 19, ele estipula o dever de amar o estrangeiro. E o capítulo 11, verso 1, o dever de amar o eterno. Então, estes são os dois principais mandamentos da Torá. Amar o próximo e amar o eterno. E amar o próximo e amar o eterno, isso ensinou Yeshua em Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Então, a própria Torá, ela traz o dever de amar o próximo e também o dever de amar o eterno. porque o fundamento da Torá é o amor. E o que significa amor? Ora, a luz da Torá, amar o eterno, significa obediência aos mandamentos da Torá. Capítulo 10, verso 1, de Deuteronômio, Devarim. Quem ama obedece a Torá. Quem não ama o eterno, não obedece. Não existe amor em meio à rebeldia. Eu vou dar um exemplo comparativo. Uma mulher diz que ama o seu marido, mas essa mulher comete adultério relacionando-se com outros homens. Em verdade, ela não ama, já que ela não está obedecendo à aliança do casamento. Não adianta ela dizer que ama, é preciso comportar-se de acordo com o que diz. Ainda que a mulher diga, eu amo de verdade o meu marido, porém, eu o traí, ora, trata-se de um falso amor. amor. O amor verdadeiro é aquele em que existe uma ação concreta compatível com o amor alegado. Da mesma forma, não adianta alguém falar que ama o eterno e se comportar contrariamente a Torá. Se você realmente ama o eterno, então você deverá honrar a aliança com Elohim, obedecendo as mitzvot aos mandamentos da Torá. Porque, repito, eu, quem ama há de obedecer. E isto está escrito com outras palavras em Devarim em Deuteronômio capítulo 10 verso 1. O amor no conceito israelita não é um sentimento abstrato. O amor é uma ação concreta. Uma ação de obediência à vontade do eterno. E qual é a vontade do eterno? A vontade do eterno é aquela estabelecida em suas mitzvot, em seus mandamentos prescritos na Torá. Vamos fazer uma tefilá, uma oração para encerrarmos o estudo. Eterno, nós oramos a ti, te agradecendo por todo o estudo, por tudo aquilo que nós aprendemos e que tu, ó Pai celestial, ministrou em nossos corações pela tua rua racodas pelo teu espírito. Eterno, que nós possamos guardar cada palavra da tua Torá. Que nós não venhamos apenas a estudar, apenas a aceitarmos mentalmente, mas que nós venhamos colocar em prática, que nós possamos praticar no nosso dia a dia os seus mandamentos. Pois, como vimos, aquele que te ama é aquele que te obedece. Nós te agradecemos pela tua récid, por tua bondade, misericórdia, graça. Nós te agradecemos pelo nosso Mashiach, Yeshua, que Yeshua continue sempre reluzindo e enchendo os nossos corações com amor, com shalom, com paz, com bondade, com emuná, com fé, com mansidão, com temperança, que Yeshua possa nos inundar com a Torá límpida e cristalina. Nós oramos e te agradecemos, bisham Yeshua Hamashir, em nome de Yeshua Hamashir, amém.